Tu não é mono, filho da puta! Não tem que ter medo! Eu, Monoshampion? KKK! A partir de hoje, eu sou monotanquista, beleza? Ramos Mentality, aqui ó! Eu falei que eu sou tanquista, eu caí com Ramos Mentality, beleza? Eu já vou pegar uma fitão aqui, ó! Foda-se! Quero nem saber, moleque!